Na era do WhatsApp tem muita gente ainda que mantém o hábito de escrever cartas. Sim, eu conheci algumas dessas pessoas, confira na reportagem. Queridos telespectadores do Balanço Geral, vocês se lembram quando foi a última vez que escreveram uma carta? Não? E a última vez que enviaram uma mensagem de celular para alguém? Com certeza dessa vocês se lembram, né? Pois é, escrever cartas pode até parecer algo ultrapassado, mas tem gente que faz questão de manter a prática bem viva. Queria muito estar aí compartilhando com você essa felicidade toda, mas ainda temos caneta, papel e selos, né? O papel velho tem cheiro de nostalgia. Os selos no envelope amarelo remetem a um tempo que não volta mais. As dezenas de cartinhas que a Tiziana guarda com carinho foram trocadas com amigos na adolescência. Escrevia cartas para os meus amigos, escrevia cartas também para as pessoas que eu gostava, fazendo declarações de amor mesmo. Com o passar dos anos e a evolução das mensagens digitais, a prática de escrever cartas se perdeu, até que um livro fez a turismóloga pegar novamente a caneta e o papel. Eu me tomei ano passado quando eu li o livro da Clarice Lispector, todas as cartas. Ela escrevia cartas para a família dela e para alguns escritores. E inspirada nela, eu comecei a escrever também. Que legal! Para quem você está escrevendo hoje? Hoje eu escrevo para os meus amigos também, que não moram na mesma cidade que eu. E eu mando as cartas por correio, como antigamente. Larissa não se cansa de declarar amor aos pais e amigos próximos. Poderia fazer isso por uma mensagem de áudio, mas prefere as cartas. No áudio você normalmente fala como foi seu dia, e na cartinha não. Você realmente expressa sua gratidão pela pessoa. Pelo menos é o meu jeito de escrever e o meu jeito de demonstrar. Você tem alguma inspiração na sua família ou isso é de você mesmo? Eu tive essa inspiração desde quando eu era pequenininha. Não é algo que alguém da minha família tinha, ou era algo que, sei lá, minha avó ensinou, minha mãe ensinou. Não, isso é algo meu, assim, desde quando eu era bem pequenininha. Para, tipo, realmente mostrar, assim, o meu amor pelas pessoas e o meu carinho por elas. E hoje, assim, com 16 anos, o que ela fala para mim? Eu prefiro dar uma cartinha porque eu exponho o meu sentimento do que, de repente, comprar alguma coisa. Comprar, qualquer um compra, né? Qualquer item. E ela escrevendo, ela expressa o amor dela ali. Ou seja, vocês já receberam muitos presentes da Lari em forma de carta. Com certeza, muitos, muitos. E eu não tenho coragem de jogar nenhuma fora. Então, caixas é o que não falta lá em casa, de cartinhas dela. União da Vitória, 5 de janeiro de 1946. Querida filha, recebi a tua cartinha e hoje despacho o tafetá e o organdí. Você já experimentou ver se a mancha sai com álcool? Experimente. Quem sabe, fique mais fácil para você. Hoje à noite, eu te escreverei melhor. Agora, quero pôr este bilhete dentro do pacote. Bom, lembrança de todos aqui e beija-te com carinho à tua mãe. Aqui te abençoo e peço a Deus por ti, Edelia. Em um armário, no apartamento da família, no centro de Curitiba, Bárbara encontrou uma máquina do tempo. Cartas que foram trocadas pela mãe, a avó e as tias nas décadas de 40, 50 e 60. Um belo dia, eu peguei a chave com a minha mãe, com as minhas tias, porque eu queria vir aqui relembrar alguns momentos. E parecia um museuzinho aqui esse apartamento, porque tinha muita coisa assim, bem antiga mesmo. E quando eu me deparo dentro de um armário, muitas cartas, mais de 120 cartas. E eu comecei a ler e comecei a parecer que eu estava entrando numa viagem no tempo. Então, eu olhava para fora, eu via Curitiba hoje em 2023, mas eu olhava para baixo e começava a ler e eu voltava para a década de 40. A gente morava lá em União da Vitória e tinha a irmã mais velha, que estudava aqui em Curitiba, fazia farmácia, ela morava com a minha avó, depois foi morar com as minhas tias, avós. Era a rádio fofoca de União da Vitória para a irmã, mais ou menos isso? É, contando da família, os irmãos, a gente tinha irmãos gêmeos também, que eram bem arteiros, né? A gente escrevia contando para ela o que acontecia nas brincadeiras em casa, na escola, como é que ia de estudo. A atriz decidiu dar vida às histórias da família, convidou os amigos e montou uma peça de teatro. Por mais que seja uma história da minha família, tem fatos ali que fazem parte da história do Paraná também, né? Então, eu pensei, poxa, mas eu posso usar esse material para alguma coisa. Como é que foi para você estar ali e saber que uma dessas personagens, dessa história real, inspirada na realidade, está ali na sua frente, que é a sua mãe? Foi muito emocionante, né? Eu estava super tranquila na estreia, mas a partir do momento que eu vi ela sentada no primeiro lugar ali, eu fiquei bem nervosa, assim, e aos poucos fui relaxando, é claro. Mas tem vários momentos, várias passagens ali que já eram emocionantes. No espetáculo, ela estando ali vendo aquilo, eu tive que controlar realmente a emoção ali e engolir aquele choro e dar sequência para o espetáculo. Eu gostei de ver a atuação delas ali e, ao mesmo tempo, a gente se vê como a peça de espero que ela te encontre, eu me encontrei ali. Foi mesmo bem real, assim, bem maravilhoso. Em dias em que muito mais se digita do que se escreve, a arte de trocar cartas respira. Existem cartas que estão em museus, que são grandes legados históricos e, por isso, eu acho importante a gente manter esse legado. Não que vá fazer parte da história da humanidade, as minhas cartas, né? Mas a questão é que eu posso mostrar isso para os meus filhos, para os meus netos. Elas escrevem para mim, eu escrevo para elas e eu tenho uma caixinha, assim, cheia, cheia, cheia de bilhetinhos que a gente vai trocando. E essa é a nossa linguagem do amor, assim. Mexeu com o emocional da gente, né? Relembrando tudo, aí vem na cabeça, passa um filme, né? Primeiro. Então, para nós. Pós景is. Pós景is. Obrigado.